Com a viola no peito Vou colocando na praça o pagode soberano Som de viola e dueto Só faz bem pra um ser humano Harmonia cristalina, afinada igual piano Eu nunca liguei pra luxo Meu destino é de cigano Vou colocando na praça o pagode soberano Sertanejo de verdade Aos seus fãs não causa dano Jamais grava musiqueta Que tenha verso profano Lançando só coisa boa Ao passar de cada ano Oh, oh, colocando na praça o pagode soberano Vivo na simplicidade Sou feliz interiorano Deus que é meu grande guia Sempre em meu cotidiano Homenageando o roceiro E o metropolitano Monto pro Brasil inteiro Meu pagode soberano